Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do sétimo ano. A nossa aula de hoje é sobre a Revolução Francesa. A gente vai entender quais foram as causas que levaram essa Revolução, as consequências, o que foi a Assembleia Nacional Constituinte e a Conversão Nacional. A Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que se estendeu de 1789 a 1799. Quem foi que estava à frente dessa Revolução? As massas francesas insatisfeitas lideradas pela burguesia. Então, a gente tem que entender um contexto histórico que é nessa época aqui da Revolução Francesa. Nessa época, a França tinha uma estatificação social, não havia mobilidade social. Então, se você nasceu burguês, ótimo, você vai morrer burguês. Se você nasceu no clero, você vai morrer no clero. Se você nasceu na nobreza, vai morrer nobre. Agora, se você nasceu na grande maioria, que eram as grandes massas francesas, que eram a população mais pobre, então, infelizmente, você vai morrer nessa massa também. E as massas francesas, elas estavam insatisfeitas com isso, porque elas viam que outras nações já havia mobilidade, a mobilidade social, pelas ideias do iluminismo. E elas queriam trazer as ideias do iluminismo para a França também. Então, novamente, o iluminismo vai ser uma das frentes na Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando, mais uma vez, os conceitos do iluminismo. E resultou na queda do absolutismo, que era aquilo que eu falei, né? Tinha um rei com todo o poder centralizado, acima de tudo. O rei comandava o clero, o clero e a nobreza comandavam toda a sociedade. E a burguesia também comandava essa massa francesa. Então, a Revolução Francesa vai acabar com o absolutismo. Quais foram as causas principais? Olha, uma das causas foi a divisão social, que é como eu falei. A divisão social, ela era considerada injusta para o restante da população. Então, vai ser esse terceiro estado aqui, ó, esse restante da população, que era a massa francesa, ou seja, a maioria, que vai em busca da Revolução Francesa. Então, um dos motivos é essa divisão social, que não era igualitária. Você tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era esse restante da população. Então, defendia-se com o absolutismo o privilégio para poucos. Então, foi mais um motivo. Aí tem a Guerra dos Sete Anos. Essa Guerra dos Sete Anos aqui, a França entrou em guerra contra a Inglaterra. E essa guerra durou sete anos. E após esses sete anos, a França perdeu da Inglaterra. As duas saíram endividadas. Mas, entre você sair endividada e vitoriosa, e endividada e perdendo, é bem pior. Então, como a França, ela saiu perdendo, ela perdeu o apoio de muitas outras nações que estavam dando apoio ali no período da guerra. Então, ela perdeu esse apoio financeiro de outras nações e ela ainda estava completamente endividada. Aliado a isso, teve a Revolução Americana. Então, na Revolução Americana, a França também vai perder uma grande influência sobre as relações comerciais. Porque agora a América, que é a nação eminente, a nação que está crescendo ali, e a França vai ser meio escanteada nas relações comerciais. Então, tudo isso vai levar a um forte endividamento do país. E o país, por estar muito endividado, vai aumentar a fome. Vai haver atrasos técnicos, então. Não havia uma quantidade de fábricas e indústrias suficientes. A gente pode dizer que nessa época aqui, 80%, 85% da economia francesa estava ainda no artesanato. E os invernos eram muito rigorosos. E aliado a isso, como o país estava endividado, a França estava endividada, ela ainda vai aumentar os impostos dentro do país, para tentar sair da dívida. As consequências disso. A difusão do iluminismo no terceiro estado. O terceiro estado, que era a massa, a grande maioria, vai começar a receber de fora a ideia do iluminismo. E vão começar a apoiar isso. Olha, o iluminismo pode fazer a gente crescer, a gente melhorar de vida. O sistema que a gente vive hoje na França não está certo. Tudo de acordo com o iluminismo. Então, vai começar a haver ali uma discussão de ideias do que está certo, do que não está, sobre a luta pelos direitos, porque o iluminismo vai chegar no terceiro estado. Outra consequência. Então, o iluminismo, eles defendiam as liberdades civis e o fim dos privilégios das classes. Outra consequência. A burguesia rompeu com o estado geral e a assembleia constituinte. Então, por quê? Olha só. A burguesia, ela fazia parte do terceiro estado. Mas ela era uma pequena minoria do terceiro estado. Porque a grande parte do terceiro estado era aquela população que vivia em condições miseráveis. Mas a burguesia também se encaixa nesse terceiro estado. Então, a burguesia, ela também ficou sabendo do iluminismo. Ela também compartilhava das ideias do iluminismo. Então, ela decide marcar uma audiência, digamos assim, com o rei. E conversa, assim, com o rei sobre a possibilidade de implantar o iluminismo na França. E o rei, ele diz que vai convocar o estado geral e a assembleia constituinte. E vão decidir sobre como vai implantar o iluminismo. Quando, na verdade, o rei, o estado geral e a assembleia constituinte são completamente contra. O iluminismo. Então, quando vem para a burguesia a resposta de que nem o estado geral, nem a assembleia constituinte são a favor do iluminismo. Ela agora vai romper com essas organizações governamentais do país. E aí vai haver manifestações populares em país. Essa burguesia aqui, insatisfeita, agora vai para Paris, que era o principal centro, tanto social quanto econômico. E vai haver diversas manifestações populares em busca de implantar o iluminismo aí na sociedade. Para piorar, esse mesmo grupo de burgueses que estavam fazendo as manifestações em Paris, vão invadir a Bastilha. Essa Bastilha aqui, ela é onde ficava todo o centro de armamento, certo? Então, a gente vai ter aqui todas as armas do exército, tudo de mais tecnológico para a segurança do país, ficava nessas Bastilhas, certo? Que eram usadas apenas pelos militares. Então, essa burguesia invade a Bastilha e rouba as armas. E isso causa um enorme medo nos governantes da França, porque eles ficam preocupados sobre o que a burguesia vai fazer com essas armas que elas roubaram. Então, isso vai criar um fervor revolucionário que vai se espalhar, porque agora a burguesia percebeu que com essas armas nas mãos, eles podiam amedrontar o governo francês, certo? Então, vai haver uma disseminação de vamos lutar pela revolução, vamos implantar o iluminismo depois que eles roubam as armas da Bastilha. Em 1791, houve uma nova Constituição, certo? Então, os burgueses conseguiram o que eles queriam? Podemos dizer que sim, porque eles criaram medo, certo? No governo francês. E o governo francês, olha, vamos fazer o seguinte, não usem essas armas para manifestações. Vamos marcar uma Assembleia e nessa Assembleia vamos discutir sobre uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, ocorreu o seguinte, a Assembleia Nacional Constituinte se transforma na Assembleia Legislativa. Qual a diferença? Essa Assembleia Nacional Constituinte era formada apenas pelo clero e pela nobreza. E agora ela se transforma numa Assembleia Legislativa. Agora a gente vai ter a participação da burguesia também nas decisões políticas. A França se transforma numa monarquia constitucional e o rei perde seus poderes. Então, quando a gente fala de uma Assembleia Legislativa, a gente está dizendo que o clero, ele comandava um poder, certo? A burguesia comandava outro e aí teve que haver uma divisão desses poderes para que houvesse realmente a liberdade e a igualdade ali dentro das Assembleias. Então, se antes o poder era centralizado na monarquia, na mão do rei, agora vai ser uma monarquia constitucional. Pode continuar existindo um rei, não tem problema não. Então, continua sendo uma monarquia, mas ela agora é constitucional. Então, o poder do rei é limitado agora, certo? É que vai haver uma divisão dos três poderes, em Legislativo, Judiciário e Executivo. A questão do voto. A burguesia, nessa nova Constituição, ela votou por um voto universal. Mas esse voto, ele não foi aceito. Então, para chegar no meio termo, eles decidiram fazer um voto censitário, que é aquele voto de acordo com a renda. Você tinha que ter uma determinada renda para você poder votar. Mas aconteceu o seguinte, em determinado momento, esse grupo de burgueses, que foram os revolucionários, eles se decidiram, eles se dividiram em quanto ao seu modo de pensar sobre a Revolução. Então, a gente tem os girondinos, que eram os de direita, eles eram a favor da Revolução, mas eles eram a favor de uma Revolução seguindo a lei natural das coisas. Vamos decidir tudo nas Assembleias Legislativas, certo? Vamos confiar na nova Constituição. Tudo ali, debaixo da lei, até melhorar as coisas, até conseguir alcançar a Revolução. Enquanto que os jacobinos, que eram os de esquerda, eles queriam algo mais rápido. Vamos implantar a Revolução agora. Então, eles eram a favor, a gente pode até igualar os jacobinos a uma ditadura militar, por exemplo. Eles eram a favor de que as coisas fossem feitas na força, certo? Para que eles conseguissem chegar na Revolução Francesa. A Convenção Nacional, então, instaurou-se a Primeira República Francesa, certo? O rei Luís XVI teve uma reação antirevolucionária e foi julgado e acusado de traição. Então, agora, quando a gente fala que instaurou a Primeira República Francesa, quem estava no poder dessa Primeira República foi os jacobinos. E os jacobinos, eles eram a favor de força. Então, vamos à força para conseguir a Revolução que a gente quer. Então, quem for contra essa Revolução vai ser executado, vai ser perseguido, vai ser morto. Então, é isso que vai acontecer com o rei Luís, certo? Porque ele demonstra, nas suas atitudes, uma reação antirevolucionária. E, por conta disso, ele foi julgado na Assembleia Legislativa e foi acusado de traição. E, mais tarde, ele vai ser morto, guilhotinado. Então, com a execução do rei, os jacobinos tomam a liderança francesa dos girondinos, certo? Aí entra, os jacobinos no poder, eles implementam as leis dos suspeitos. Gente, essa lei dos suspeitos, ela é conhecida na história como a lei do terror, certo? Porque as pessoas têm medo de parecer suspeitas de que são antirevolução. Se elas parecerem ou, de alguma forma, reagirem de uma forma antirevolucionária, elas vão ser simplesmente executadas, perseguidas e executadas. Então, assim, todo mundo que for contra a Revolução vai ser perseguido e executado. Então, isso que foi a lei dos suspeitos. E, por causa dessa lei, 17 mil execuções ocorreram em 14 meses. E aí, teve uma reação termodoriana. Então, essa reação termodoriana foi da união dos girondinos com o resto daquela massa da população francesa para conseguir tirar os jacobinos do poder. Porque já viram que, com os jacobinos do poder, haveria muita perseguição e muita morte. E aí, entra a terceira fase, que a gente pode chamar da Revolução Francesa, que foi o diretório. Agora, a gente tem uma nova Constituição de 1795 e ela visava reverter diversas medidas impostas pelos jacobinos. Então, os girondinos, mais a população, conseguiram tirar os girondinos do poder. E, quando elas entram no poder, a primeira coisa que os girondinos fazem é fazer uma nova Constituição para reverter todas as medidas feitas pelos jacobinos. Foi um período autoritário, certo? Então, teve a união dos girondinos, que era a alta burguesia, e do exército para que fossem seguidas as leis da nova Constituição. Teve uma alta inflação, um racionamento de alimentos. E aí, a população começa a ver que aquele diretório, que foi aquele governo que era para vir organizar as coisas, ele não está organizando tão bem. Eles tiraram os jacobinos, que eram terror. Ok, mas eles prometeram que iriam organizar a economia francesa, que iriam trazer a Revolução. Quando, na verdade, no tempo do diretório, a inflação estava altíssima e havia um racionamento de alimentos. Então, grande parte da população vai passar fome. Essas pessoas que passam fome, e um pedaço da burguesia, que é contra o autoritarismo, vai se unir a essa camada que está passando, essa grande parte da população que está passando fome, devido ao racionamento de alimentos, e unidos vão impor um governo militar. Então, eles veem, num governo militar, a solução para organizar, para tirar a dívida, a França das dívidas, e elevar a sua economia, trazer realmente a revolução iluminista que eles estavam esperando. Então, é isso, gente. Um ponto importante antes da gente finalizar a aula. Quando eles falam que, quando eu falei aqui, que eles estavam, a sociedade queria um governo militar, é bom a gente associar esse governo militar a mais tarde Napoleão Bonaparte. Certo? Então, quando aqui no diretório termina, eles pedindo um governo militar, eles vão conseguir. E quem vai ficar à frente desse governo militar, vai ser Napoleão Bonaparte, que aí vai começar a era Napoleônica. Tá bom? Então, é isso. A nossa aulinha foi toda retirada do Caderno do Futuro, de História, do sétimo ano. Espero que tenham gostado. Sucesso nos estudos e até a próxima.